Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Cheguei e ela ficou lá ruim de nadinha Em DJ, só daquela que hoje ela tá na minha Eu adoro, ela joga o bumbum pra eu Eu me amarro, ela desce e mexe pro pai Se tu quer loucura tem, se tu quer aventura tem Meu bem, então vem, neném, vem, vem, vem Se tu quer loucura tem, se tu quer aventura tem Meu bem, então vem, desce pra mim, vem Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o tênis, boto o banque pra tocar Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o tênis, boto o banque pra tocar Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o tênis, boto o banque pra tocar Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar Vou pedir para o tênis, boto o banque pra tocar Tu quer ficar cansada, né, até de madrugada, né Então tá, pode vir mulher, vai Vou descendo, vou descendo, vou subindo, vou subindo Vou descendo, vou descendo, boto o banque pra tocar Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Tô querendo me acabar até ficar cansada